Música 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 Ai ai Um double barrel aqui, já pegou isso aqui? Não, é ruim, vou pegar ela não Tem nem embalo? Onde você está já, dentro do hospital agora? Sim, dentro do hospital, embaixo Eu vou, eu vou entrar aí Quer dizer, na verdade Você já parou de sangrar? Sim Tá, então tá Vai ser infectado Ah, vem aqui atrás do hospital Tô indo Só vai ter aquele zumbi aqui à esquerda Em cima você já subiu lá? Usa o shift, não Tem uma caixa ali atrás, só vai ter esse zumbi, tu mata ele aí Beleza Então deixa ele passar na frente Usa o shift que ele nem vai ver a gente Cadê ele? Já foi, já foi Continua andando reto, é Rente aqui, tô andando Com shift Meu Deus Foi tudo que tossiu eu acho né Sim, é eu, eu tô infectado Perdendo sangue ainda Tá, aqui ó Ó Eu peguei uma blood bag, agora vamos pegar aqui Gear Antibiótico Tem antibiótico aí? Não 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 tem antibiótico Beleza Beleza, mas tem painkiller Pega aí tudo que der Peguei painkiller, pegar dois Zera essa caixa aí Epipen, morfina, painkiller Sai pegando tudo Tô pegando tudo aqui Pegar os treco que eu não vou usar aqui Pegar uma epipen, cacete de esmaio Opa bandage Vamos ali no mercado Cris, aí a gente vai lá pro carro Lá em cima tem item no hospital? Tem Então, vamos subir né Você quer subir lá? Não Vamos nós dois, vamos nós juntos Vamos nós juntos Beleza, sobe aí, sobe aí Vamos nós juntos porque se você cair eu vou ter que dar uma maior volta Nossa, tem um zumbi dentro da parede Cris, que história é essa? Ah, e tem zumbi vindo atrás da gente Cris, vai ser dividido em um desses daqui Não tem problema, sobe Por que como é que ele te viu? Ah, e tem zumbi aqui em cima velho Como? Não sei velho, tem zumbi ali spawnando em cima lá Ah, ah, caiu zumbi isso também Ah, ainda bem Ah, tem item ali Tem antibiótico, ufa Só um? Só um Que merda hein Não, mas já ajudou Tem um pedaço de que? De carne ali? Sim, eu joguei no chão pra pegar o coiso Quer pegar alguma coisa aí Cris? Não sei, o que que é isso aqui? Morfina Morfina e epipen Vou colocar na mochila Eu to junto e vou ser o médico desse negócio né? Provavelmente Eu to colocando na mochila também, a minha já ta quase cheia Eu to com zero slot livre na mochila Toma comida aqui Ah Cris, pega na minha mochila aí a pistolinha pra você É você andando que engraçado Parece um pato né? Aham Chonk, chonk Aí você ta cagado Sim, ta com a assadura aí Cris Vamos ver aqui, o que que você tem aqui? Ó tem carninha Ó Nem vem vagabundo Só macarove Vou comer essa carne aqui, maluco Você comeu a minha carne? Não, eu to zoando, cadê a macarove? Tá aí na mochila Aqui Tem dois pentes pra ela Vem papai, aí Vem papai Eu tive que jogar alguma coisa no chão aí Vai, agora eu tenho que descer Pera aí pra ele botar uma de G17 aí pra tu aí Pronto Não importa, deixa aí A toa. Cadê? Não tem zumbi ali embaixo não, pode descer. Eu acho. Calma, ali em cima do teto não tem mais nada? Não, ali costuma ter coisa boa não. Só... Ó! Máxima latinha. Máxima latinha, deixa eu olhar. Cris, tem zumbi embaixo de mim, olha aí. Tem um monte já, não desce aí, não me espera, vagabundo. Ai meu Deus, como que a gente vai descer daqui? Não, não tem nenhum item ali. Calma, primeiro a gente vai definir pra onde a gente vai, se a gente vai voltar pro carro, o que a gente vai fazer. Pro mercado. E aí a gente desce com tudo. Mercado? Vamos olhar no mercado aqui de cima e ver se tem coisa lá dentro? Sim, é uma boa ideia. Deve respawnar coisa lá. Ai que susto, sumiu tudo aqui na minha frente, eu pensei que tinha caído no chão. Tem, tem lanterna, aparentemente tem um binóculo. A gente vai achar um mapa lá. Tem item lá. Tá, então andando só com shift agora, até lá velho. A gente vai ter que descer pela outra escada, porque essa aqui da frente tá infectada. De zumbi. Infectada não, infestada. Não, não tem nada, não tem zumbi nenhum aqui embaixo. Que que é aquilo lá no corde bombeiro? Tem um negócio lá atrás, você viu que que é aquilo lá? Que? Lá do lado da... Na porta da esquerda. É item? Bom, será? Ah não, é hit pack. Hit pack? Sim. Olha, dá pra descer aqui sim já. Tem muito zumbi aí velho. Não tem não, tem não. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Então vai, desce aí. Quer que desce primeiro, né? Tô descendo. Vou descer. Ih, desci junto então. O fogo não dá nem pra descer sem fazer muito barulho. E sim, e a escada chama atenção. Não. Não chama não. É, não chama não. Ó, desci. Antigamente chamava. Ah, shift, é o shift. Vamo lá, Cris. Ai, que barulhão. Aí. Acho que tem um zumbi dormindo aí atrás de tu, gente. Zumbi tá com penkeler no corpo dele. Aí tem zumbi aqui. Tem zumbi aqui na nossa... Essa quina aqui. Essa operação tem que ser bem sucedida. A gente pode entrar por trás se tu achar que... Sim, vamo entrar por trás. Aí chega lá tem mais zumbi ainda. Sim. Aí chega lá tem três zumbi, um em cada porta. Tipo os porteiros do negócio. É, eu tô com a impressão que eu tô andando mais alto que tu. Sei lá, você tá andando em pé também? Tá andando em pé só que no shift. Não, eu tô... Que estranho, não tá funcionando meu shift, será? Sei lá. Você tá correndo. Que estranho, velho. Parece que parou de funcionar o andar de pato. Sim. Ah, e dependendo da arma que eu acho que tem que ter na mão. Ó, vou abrir a portinha aqui. Tô entrando. Anda sempre no shift aqui dentro. Você quer olhar lá na frente enquanto... Opa! Tem uma... Winchester. Vamos ver o que que é isso aqui. Opa, achei um cantinho de água. Boa. Eu já tenho um... Ih, tem um zumbi aqui dentro, velho. Vem eliminar ele aqui que tem um binóculo aqui. Calma aí. Eu fechei a porta e o zumbi abriu, vagabundo! Não, eu tava aberto atrás dessa porta. Fechei a porta e o zumbi abriu. Ô, ô, seu zumbi. Mercado está fechado. Vai embora. Não gostou, não. O que foi que tá fechado? Queriam fazer compra? Vê se pode. Nessa hora da noite? Vai, cadê? 24 horas, não. Vamos ver se ele vai embora. Eu mandei ele embora. Vamos sair da frente aí, vagabundo. O quê? Ah, que susto. Eu tava correndo, velho. Vou pegar seu Winchester aqui, então. Tá, eu vou pegar esse binóculo aqui. Eu acho que tem mais um aí. Vamos ver. Para de correr, vagabundo! Eu tô correndo, não. Sou eu. Você faz você mesmo pra parar de correr à toa. Sim, meu shift aqui tá... Tá bom. Não sei, velho. Opa, tem bala de alguma coisa aqui. Aperta shift duas vezes. Seguido, rapidão. Aí, na hora do PVP, eu já nem lembro mais onde eu shift. Ó, tem bala pra minha pistolinha aqui. Você pegou o binóculo ali? Peguei. Peguei um, mas aqui deve ter outro. Ai, que susto. Tem um cara vindo na minha direção. É tu, né? Sou eu, vagabundo. Pega a lanterna aí. Ah, vou pegar a lanterna. Vou sair igual o Gasparzinho aí. Ó, tem bandagem e comida aqui, já. Não, quer não. Comida sim, quer sim. Não tem... Não tem slot livre. Eu vou pegar, então. Deixa eu ver o que que eu tenho livre aqui. Pega, daqui a pouco a gente já fica com fome. Eu tenho na mochila. Nossa, velho. Essa base de 17 gasta aqui ainda que você me deu, Cris. Pô, tá reclamando? Só metade do pente. Vambora. Vamos voltar lá pro carro. Tem um zumbi que tá caindo. Vem aqui pegar nós, mano. Ele podia pular aqui, né? Eu tô achando o mapa. Achou? Aham. Aqui. Boa. Eu olhei e achei que era uma... Uma bag. Ih! O zumbi vindo pra naturezação. Não podia matar isso, não? Uma bag. Achei que era um int-pack. Quer sair correndo do nosso carro, Cris? Tem certeza que ele vai estar lá ainda, Jean? Sim. Não tem barulho? Ah, eu levantei. Então vamos. Corre. 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 Agora... Nossa, olha. Tá vindo os zumbis de tudo quanto é lugar já. Uhul! Zig-zag, Cris. Passa no meio das boetas. Hehehehe. Cuidado pro final. Ai, Judas. Cadê esse carro? Tá lá atrásão. Tá atrásão? Onde? Cadê? Ah, tá longe pra caramba. Zumbi? Tem dois zumbis atrás de você. Vai pro outro lado que eu vou ver se tem alguma coisa boa nessa barraca. Não. Não tem. Vamos pro carro logo. Vou só rodar a bolinha nela. Sem parar. Vamos ver. Não tem nada. Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Hehehehe. Conseguimos entrar na cidade, misteriosamente, pegar itens, não morrer. E sair fazendo na festa. Se armar. Tamo com o carro. Agora vem vir um cara aqui de sniper e vai matar a gente. Hehehehe. É sempre assim. Olha o carrinho ali. Cadê? Nossa, tá bem camufada ali pra ver, véi. Hehehehe. Hehehehe. Passa pro drive. Passa pro drive. Vai, pode entrar. Falou zumbi. Ah, zumbi me bateu e eu tô infectado de novo. Mentira. Sério. Bom galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Deixe seu comentário, deixe seu favorito. Curta lá nossa fanpage no Facebook. Siga também a gente nas outras redes sociais. O link estão aí na descrição. E até a próxima. Falou.